E hoje, nesse quadro super especial, nós temos aqui no nosso Balan Geral a prefeita de Barretos, Paula Lemos. E ela vai conversar direto dos nossos estúdios de Ribeirão Preto com o apresentador, o nosso Rodrigo Pagliani. Rodrigo, boa tarde pra você e boa tarde também para a prefeita de Barretos. Boa tarde, Valentim. Boa tarde pra todo mundo que está acompanhando a gente do Balan Geral e principalmente pro pessoal de Barretos que está acompanhando aqui o nosso programa. Importante que a gente está recebendo aqui com muita satisfação e muita honra a prefeita de Barretos, a Paula Lemos que está aqui. Prefeita, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso quadro Balanço 2023. Fique por dentro. Eu que agradeço a oportunidade. A gente está podendo prestar contas para a nossa população, está aí chegando no final do ano. Então, muito obrigada pelo convite. Sabe que a gente tem um carinho muito especial por todas as nossas cidades de abrangência. E Barretos é uma cidade que eu costumo frequentar já há muito tempo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão ali que acaba atingindo várias cidades da nossa região. Chuva forte, ventos, situações climáticas que são incontroláveis, mas que trazem ali um problema muito sério para as cidades. A gente sabe que Barretos chegou a sofrer isso também. Casas tiveram problemas, estruturas do município, árvores que caíram. Como é que a prefeitura vem trabalhando com isso? Porque é uma coisa que não dá muito para prever, né? Sim, né? O meio ambiente aí tem dado a sua resposta. A gente tem visto. Em Barretos, de modo muito específico, aconteceu no dia 6 de janeiro do ano passado uma grande enchente, né? Nós tivemos uma enchente. Inclusive, uma senhora faleceu porque Barretos nunca tinha passado por aquele processo. Então, quando, assim, uma ponte rodou, a área central da cidade, quando eu cheguei, parecia filme de terror, que você assiste, estava tudo para cima. E isso fez a gente detectar um problema muito sério, né? Que é uma coisa que eu até aproveito para falar de forma regionalizada, que é a questão de infraestrutura das nossas cidades. Muitas das vezes as pessoas se preocupam com asfalto e esquecem da tubulação, que é algo muito caro. Então, assim, lá onde a gente acabou se entregando agora no final do ano, uma da região central, a tubulação não estava adequada. Então, assim, a gente fez um investimento muito alto, de mais de 5 milhões de reais, só ali na rua 20, na 35 e na 39. Nós tivemos um problema também, mais de 2 milhões na rua 16 com a 31. E a ponte que ficou entre dois bairros muito populosos, que ficou mais de 5 milhões de reais. E é o que eu tenho falado sempre. A gente começou a detectar na cidade, começamos a fazer um trabalho, além desses pontos que as pessoas visualizaram, em outros pontos. E como é muito caro, muitas pessoas não fazem. Então, a gente está fazendo um levantamento na cidade para a gente continuar fazendo esse tipo de investimento. Porque, aquela frase é real, o que é invisível aos olhos é essencial. E eu falo sempre, prefiro enterrar obras do que enterrar pessoas. Então, chegou um momento que nós, enquanto poder público, precisamos olhar para essa situação. Refazer obras que foram mal feitas. Nós temos entregas ali de locais totalmente sem tubulação. E hoje a população sofre. Vem uma chuva, ocorre o que aconteceu em Barreto, que a gente espera que nunca aconteça mais, pelo menos naquela região, naquele patamar, não vai acontecer mais. Mas, por exemplo, ali na entrada do Hospital de Amor, numa outra região, também acontecia um alagamento. Não foi tão atingido na época das enchentes, mas a gente também está fazendo investimento ali para garantir aquelas pessoas que vão, no momento de um tratamento de um câncer, um investimento de mais de 3 milhões e meio, fora as erosões dos nossos rios. Hoje, atrás da região dos lagos, que é o nosso grande ponto turístico, Barreto se tornou estância turística, hoje a gente está fazendo um investimento de mais de um milhão de reais. Para quê? Para conter a areia que estava vindo do córrego. Então, assim, a questão estrutural das cidades tem que realmente ser prioridade. Ô, prefeita, você tocou em assuntos que são importantes. A gente sempre fala aqui, né? Um bom gestor do município, ele precisa planejar a cidade, não só para a gestão dele, mas para que vem para frente. E pelo que eu estou entendendo, muitas obras importantes estão sendo realizadas. E querendo ou não, isso você dispende de um recurso que muitas vezes você não tem aquilo planejado, porque conforme nós dissemos, quando vem uma chuva forte, quando acontecem todas essas enchentes, muitas vezes ninguém consegue prever isso. Questão financeira do município, sabe? Falando que, assim, é bem difícil gerenciar isso, né? Os municípios estão com os orçamentos bem apertados, né? Sim, né? É o que eu falo sempre que no poder público também não nasce dinheiro em árvore. Então, assim, a gente depende do orçamento, depende do recolhimento de tributos para que a gente mantenha a casa em dia. O que aconteceu? Nós pegamos uma prefeitura extremamente desorganizada, quebrada. Só para você ter uma noção, na primeira semana que nós entramos, a CPL nos notificou que cortaria a luz. Devia mais de 15 milhões. Nós negociamos, pagamos a CPFL, reconhecemos uma dívida no nosso Instituto de Previdência, que atinge mais de 5.500 famílias, de mais de 275 milhões de reais. Entre tantas outras pendências, tem um calque, né? Que fala calque, é o Serasa Federal. Nós tínhamos 12 apontamentos desde prestação de contas de 2008. Viemos, né? Fazendo tudo de forma organizada. E daí fomos surpreendidos esse ano, não só nós, mas o país todo, com uma queda brusca do ICMS, né? Com exceção de pouquíssimas cidades que têm usinas, quase quem não tem usina, teve uma queda brusca. Só em Barretos, em torno de 14, não estou falando de 14 mil, são 14 milhões a menos de ICMS. Fundeb, menos 10 milhões de reais. E o Fundo de Participação Municipal, aí em torno de 3 a 4 milhões de reais. Você está usando números como referência. Se a gente pegar o exemplo anterior, você falou que o investimento para combater a enchente foi de 5 milhões, por exemplo. Isso faz muita falta para o Ministro, né? Faz, faz muita, muita falta. A gente, por exemplo, né? A gente teve ajuda do Estado, mas o Estado, eu quero agradecer o governador, né? Mas a gente tem que fazer a contrapartida. Então, a gente acabou gastando aí em torno de mais de 15 milhões de reais para fazer essas obras. Estamos agora fazendo outras obras. Então, assim, é um trabalho constante. Explicar para a população, né? Explicar para os servidores, explicar para as pessoas que a gente tem trabalhado muito, muito com muita coerência. Estamos fazendo muitas obras, mas com a responsabilidade, lógico. Tem certas obras, né? Que a gente só pode gastar o dinheiro com aquilo. As pessoas falam, mas por que não faz isso? Não. Vem com aquela finalidade, né? Vem carimbado, que a gente chama. Então, a gente tem feito um trabalho aí constante. E dizer que, se Deus quiser, o ano que vem vai ser um ano melhor para a gente poder fazer esse reequilíbrio dessa surpresa aí de mais de 30 milhões de reais a menos no orçamento por falta de repasse do ICMS, do Fundeb e do Fundo de Participação Municipal. É muito recurso, se a gente for parar para pensar, porque dá para você direcionar para muita coisa, né? E aí, aquela habilidade do administrador e torcer para que também nada aconteça fora do seu contexto ali, da sua previsão. Perfeito. Eu percebi o seguinte. Barritos, nós estamos falando de uma cidade que é uma instância turística. Nós estamos falando em polo de saúde, importantíssimo para o Brasil inteiro, que é reconhecido. Enfim, é uma cidade muito importante. E a gente precisa trazer esses benefícios. Por exemplo, asfalto, você precisa ter uma estrutura para que as pessoas sejam acolhidas, você precisa trazer saúde. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda nesse tempo que nos resta. Você fez um grande planejamento de recapiamento das vias lá também. Queria que você falasse sobre isso. Sim, como eu disse, né? A gente pegou uma cidade muito desestruturada e é uma outra coisa que a população tem que entender. A média de um recapiamento é de 10 anos. Então, se você não refaz ele de 10 em 10 anos, vai chegar a um ponto que está intransitável. Então, assim, tinha muitos buracos. Nós estamos falando de 10 em 10 anos quando a qualidade do asfalto é boa, né? Que muitas vezes não chega a 10 anos, né? Exato. E daí o que aconteceu? Nós chegamos, a população como um todo. Não tem um bairro que eu falo assim, não, esse bairro está bom. Então, assim, a gente começou a fazer um investimento, fizemos um investimento histórico na cidade, junto com o apoio do Estado. Nós já chegamos a investir em recapi mais de 25 milhões de reais e agora nós conseguimos no Investe São Paulo, né? Um empréstimo de 15 milhões de reais, onde a gente vai aí recapiar muitos bairros. Já estamos nesse processo, recapiamos o Gomes, o Barretos 2 e pontos, né? De alguns bairros que estavam muito críticos, como no Bom Jesus, a gente fez um recapi. Se for falar, tem que fazer o bairro todo, né? Mas como a cidade estava numa situação muito crítica, nós estamos atacando, por exemplo, avenidas que fazem ligações de bairro, como a Avenida 4, a Rua 4, desculpa, a Rua 4. Então, assim, a gente tem feito um trabalho de reconstrução da cidade. E eu tenho a felicidade de dizer que foi no nosso mandato que a gente virou a instância turística. E o turismo é algo rentável. A gente fala que é aquela economia limpa. O turista vem, consome, né? Isso é bom para todo mundo, né? E vai embora. Então, assim, você fica com aquela coisa, assim, de ter o hotel cheio, os bares cheios, né? Então, assim, a gente consegue fazer um movimento muito grande de turismo. Inclusive, esse finalzinho de mês, a gente lançou o selo de Barretos. Barretos, como você mesmo disse, você falou que já foi lá, Barretos tem um nome muito forte. Barretos tem um nome internacional. Seja pelo Hospital de Amor, que é uma referência, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Seja pela nossa festa do peão. Então, quando você fala que você é de Barretos, as pessoas já se animam. Fazem referência a grandes pontos, né? Prefeita, desculpa te interromper, mas nós temos pouco mais de um minuto para a gente poder encerrar a entrevista. A gente ia falar sobre a questão de educação e saúde. Eu queria que você elencasse aí o que fosse importante ou conseguisse resumir esse assunto para a gente poder encerrar. Saúde dizer para a nossa população que se Deus quiser, no primeiro semestre, vamos estar entregando o nosso postão, um espaço totalmente remodelado, mais de mil metros quadrados, para atender bem a nossa população com várias especialidades. Temos mais três UBS que vamos entregar o ano que vem, pontos importantes, como no Vida Nova, um bairro novo que não tinha UBS, hoje é o maior bairro de Barretos, também na região do San Diego, que é uma região que é do lado de lá da cidade, então, assim, estava precisando, está crescendo e estava precisando de mais uma UBS. Ali, como no Gomes também, mais uma UBS para a gente estar entregando. Dizer que na educação, falei hoje de manhã lá na rádio, quando a gente pegou, estava muito ruim a infraestrutura dos nossos CEMEIs. E a gente sabe, eu sou mãe, tenho filho de oito anos, da importância da primeira infância. Então, assim, dobramos CEMEIs, entregamos CEMEIs, e podemos dizer aí, com tranquilidade, que fomos, na nossa gestão, a gestão que mais investiu na primeira infância. Não sei se você sabe, mas tem um prêmio Nobel em matemática, que ganhou o prêmio Nobel em matemática, provando matematicamente que a primeira infância é fundamental para o sucesso de uma criança. Que a criança que frequenta ali as nossas CEMEIs, ela tem mais chances de sucesso. Então, Barretos também foi reconhecida como a segunda cidade no Brasil em maior acessibilidade em educação. Então, eu quero agradecer as nossas professoras, os nossos diretores, todos os servidores. E, principalmente, aquelas pessoas que, assim como eu, voltaram a ter orgulho de Barretos, que a gente está trabalhando muito. Bom, gente, o nosso tempo já foi. Eu quero muito agradecer a prefeita da cidade de Barretos, Paula Lemos. Muito obrigado, viu, prefeito? Nós teríamos outros assuntos para tratar aqui. Espero contar com a sua presença numa próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Eu que fico feliz. Muito obrigada. Isso. E assim a gente encerra, Valentim, e todo mundo que está acompanhando a gente. Balanço 2023, fique por dentro. Hoje, falando com a prefeita da cidade de Barretos. É com você. Muito obrigado, nosso Rodrigo Pagliani, também a prefeita Paula Lemos de Barretos. E, claro, semana que vem, tem mais no nosso quadro Balanço 2023. Fique por dentro, mas eu vou contando as novidades para vocês ao longo da semana. Combinado? Obrigado, Rodrigão. Obrigado, prefeita.